A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira a terceira fase da operação Unplugged de repressão ao armazenamento e divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet Os dois mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Vara Federal Subseção Judiciária de Jiparaná e cumpridos em Cacoal Durante o cumprimento das buscas, os investigados foram flagranteados pelos crimes de disponibilização e divulgação de material pornográfico infantil e também pelo armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual Mediante essa situação, eles foram encaminhados à sede da Polícia Federal onde foram ouvidos e posteriormente encaminhados a um presídio estadual As investigações iniciaram a partir de relatório produzido pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos em Rondônia em conjunto com a Delegacia de Polícia Federal em Jiparaná Os policiais apreendeu no interior das residências equipamentos eletrônicos utilizados pelos investigados em condutas criminosas Entre os presos está um jovem cadeirante formado em técnico em biblioteconomia e na residência do suspeito foi localizado inúmeros indícios de exploração sexual contra crianças e adolescentes As penas para o delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil Artigo 241B do ECA podem chegar a 4 anos para crimes de disponibilização e divulgação de material de pornografia infantil na internet O artigo 241A do ECA pode chegar a 6 anos para cada compartilhamento realizado A terceira fase da Operação Plugged significa desconectado em inglês Segue fazendo referência à atuação da Polícia Federal no combate aos crimes de compartilhamento e armazenamento dos arquivos contendo pornografia infantil A terceira fase da Operação Plugged Obrigado.